E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é feita a retirada de ração do silo pelo caminhão. Chega de sacari. Caminhão, quem não viu aí, vocês vão estar vendo agora nesse vídeo o bagualdebão. Nesse vídeo bagualado. Aí ó, pra quem nunca viu o caminhão que vem buscar ração, tá aí o bagual. Dois canos, um descarrega, outro pega, sei lá. Não sei como é que funciona isso também. E ali está mão pelada. E aí E aí E aí E aí E aí Ah! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ano e na vontade de Deus. Mão pelada aí no martelinho. Aqui você já está vendo o caminhoneiro todo sujo, suado. E ali o mão pelada. Mão pelada suado também. Aí vai derramando um pouco para fora e vai jogando lá na pica. Aí já, o caminhão. Tendendo a balança já. A gente tem duas toneladas e meia no caminhãozão. Vamos lá no meio que nós temos que tirar na munheca. É galera, pegação de ração deu. Deu água, hein? Água. Atrasou a nossa... E chuva em cima. Esperar a chuva passar para terminar. De arrancar o resto. Já já eu volto com mais informações. Fique ligado. Agora caiu na boleta. Mas não, vamos aqui para fazer nada. É galera, tem aquele previsto que está na chuva. E aí, dá lá a gordo, dá lá a gordo. Já está com nove toneladas. Nove toneladas, o mínimo é doze. Se não der doze, nós temos que passar carinha ali na... Para completar a carga. Vamos ver o tanto que vai dar aqui. Aí, quantas caixas fecham, já? Vamos ver o tanto que vai dar aqui. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. E a bandeirão está lá puxando, acertando. Acabei mais, né, filho? Deixa o pai descer aqui. Isso aqui está moiado. É galera, estamos na luta aqui para... Para dar duas toneladas. É um mínimo, mínimo. Vamos ver o lado. Dá um recado para dormir. Não. Olha o som aqui, vocês estão vendo? Está o contrário ainda, meu. Estou vendo, irmão. Tem que bater... O mínimo é doze toneladas aqui, pá. Senão, nós temos que bater a sacaria lá. Não vou bater a sacaria, o ar desce. A chuva desce, quase. Não é de ir embora. Bater a sacaria, que é troço pesado. É duro, hein? Eu uso livre, cara. Então é isso, galera. Para quem nunca viu um caminhão retiando a ração do silo, está aí. O videão para vocês aí. Então é isso. Inscreve no canal, deixe seu like. Eu acho que é uma pelada. Tem um recado para dar para vocês aqui. Dá um recado aqui, você falou o que ia falar, ô caralho. Ele está com medo. Então é isso, galera. Inscreve no canal e deixe seu like. Valeu!